Olá amigos, tudo bem? A expressão paz armada é usada normalmente para designar momentos de grande tensão política em alguma região e normalmente os países envolvidos nessa questão nesses momentos de tensão eles costumam se preparar para um conflito direto ou seja, o conflito parece iminente a tensão política, diplomática em uma determinada região aumenta muito então é normal que esses países vivam um período que a gente chama de paz armada embora eles não estejam em conflito direto eles vão procurando se preparar para esse conflito se armar naturalmente agora, originalmente a expressão paz armada ela foi utilizada para designar o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial portanto, início do século XX aquele era um momento de grande tensão geopolítica na Europa essa tensão foi consequência do chamado imperialismo do século XIX quando diversas potências europeias, diversos países disputaram regiões na África e na Ásia principalmente na África e na Ásia e também dentro da Europa então um conflito bilateral ou multilateral como foi o caso da Primeira Guerra Mundial era algo iminente todo mundo sabia que muitas questões não seriam resolvidas pela via diplomática então todo mundo começou a se preparar para um possível conflito que pudesse eclodir a qualquer momento então todo mundo procurou investir em indústria bélica investir em armamento porque eles sabiam que precisariam estar bem armados se estourasse um conflito com algum outro país e também procuraram investir em uma política de alianças procurando possíveis aliados no caso de acontecer um conflito generalizado as regiões de conflito eram principalmente onde? dentro da Europa nós temos, por exemplo, a região dos Balcãs os Balcãs que alguns especialistas costumavam chamar de o estômago do mundo porque era uma área bastante complexa do ponto de vista étnico, religioso, político essa região era uma região disputada por exemplo, entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia eles queriam controlar disputavam o controle da região dos Balcãs fica bem ao norte da chamada Península Balcânica outro ponto de conflito também aconteceu entre o Império Otomano e o Império Russo também por conta de disputas territoriais dentro da Europa na parte central da Europa havia um outro conflito também de grande dimensão que foi o conflito entre a Alemanha e a França esse conflito adivinha de que? vinha de disputas pela região do Marrocos e também pela região da Alsácia-Lorena que era uma região que ficava entre os dois países entre a França e a Alemanha era uma região muito rica em carvão mineral e minério de ferro que eram fundamentais para levar adiante o processo de industrialização desses países a revolução industrial desses países então os dois disputavam a região da Alsácia-Lorena essa região no momento em que estourou a Primeira Guerra Mundial ela estava sob controle da Alemanha a Alemanha conseguiu anexar essa região durante o seu processo de unificação ela entrou em conflito com a França tivemos a chamada Guerra Franco-Prussiana posteriormente e a Alemanha acabou anexando a região da Alsácia então as regiões de conflito eram muitas dentro da própria Europa determinados países procuraram se unir alegando identidade linguística, identidade cultural mas na verdade esses movimentos nacionalistas eles tinham uma finalidade velada uma finalidade militar não eram explicitamente alianças militares mas escondiam também esses interesses alegavam razões culturais naturalmente ninguém queria admitir que estava fazendo uma provável aliança militar que movimentos nacionalistas surgiram nessa época um deles foi o pangermanismo como o próprio nome diz era um movimento que visava era liderado pela Alemanha e procurava unir países de língua alemã como era o caso do Império Austro-Húngaro da Áustria países que tinham uma cultura semelhante a alemã unidos esse movimento pangermanismo ele também ficou conhecido como sistema Bismarck Bismarck porque em homenagem o que foi idealizado pelo estadista Otto von Bismarck um dos grandes nomes o principal nome do processo de unificação da Alemanha o que era o sistema Bismarck? era uma estratégia da Alemanha de procurar isolar a França dentro da Europa porque temia muito que a França tentasse retomar a região da Alsácia-Lorena um outro movimento nacionalista também que nós podemos citar aí foi o pan-eslavismo que visava unir povos da Europa Oriental e foi liderado pela Rússia e tivemos aí por fim o chamado revanchismo francês né obviamente liderado pela França porque revanchismo a França procurava aliados né o objetivo era uma revanche em relação à Alemanha pela perda da região da Alsácia esses três movimentos surgiram nesse período da paz amada Resultado em 1914 aconteceu o famoso incidente nos Balcãs quando o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando foi morto por um grupo extremista da Sérvia e aí estourou a Primeira Guerra Mundial então ocorreu a formação dos dois blocos que iriam lutar aí na Primeira Guerra Mundial de um lado a Tríplice Aliança com Império Austro-Húngaro a Alemanha na cabeça, Império Austro-Húngaro e Itália e do outro lado a Tríplice Entente com a Rússia, França e Inglaterra posteriormente durante o conflito esses blocos seriam aumentados com adesão de outros países inclusive dos Estados Unidos do lado aí da Tríplice Entente é isso aí gente esse foi o momento em que pela primeira vez se utilizou a expressão paz armada e a guerra que muita gente achou que poderia acontecer acabou acontecendo é isso aí curtiu o vídeo se você curtiu como sempre a gente faz aquele apelo deixa aí seu comentário não deixe de se inscrever no canal ative as notificações toda quarta a gente gosta de lembrar tem vídeo novo para você curtir vídeos resumidos objetivos e imparciais como a gente sempre costuma dizer um grande beijo para você um forte abraço e até o nosso próximo vídeo